E aí pessoal aqui quem faz nome é trazendo para vocês mais um vídeo dessa vez vou falar das novas funções que o WhatsApp nesse caso WhatsApp receber recebeu minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela o link aí na descrição do vídeo vem como a primeira opção temos essa daqui vou testar um texto ok vou pressioná-lo como vocês podem ver aqui em cima já aparecem esses ícones aqui de mudar a fonte das letras antes isso estava nos teclados mas claro que ainda continua no teclado e eu acho que essa opção muito legal aí facilita para gente não está procurando nos teclados lembrando que o cortar e colar ainda continua com os mesmos os ícones para a próxima nós temos a transmissão em grupo claro lembrando que não já nos tínhamos a três nós temos a transmissão por contato como você está vendo aqui essa é a transmissão por contato só que agora temos a nova dia transmissão em grupo isso é só para usuários do WhatsApp portanto link desse WhatsApp aí na descrição do vídeo eu acho que essa transmissão em grupo veio para ajudar eu como youtuber uso muito transmissão por contato agora em grupo eu vou estar a poder partilhar os meus links com todos os meus grupos essa é uma opção super top que deveria ter faz tempo e também esse discador aqui eu falei em um dos vídeos claro que não vou falar aqui se você quer vai aí na tem isso WhatsApp já vai deixando aquele celular e caindo que já estamos quase ao fim do vídeo e por outra temos essa opção aqui que eu acho que não não é muito interessante claro esta opção aqui é para aqueles que andam postar status e colocam horas claro em vez de você está vendo sua hora e você já tem esse aqui relógio digital e este relógio analógico eu e por outra temos não sei se vocês observaram aqui temos este e quando aqui em cima este quando wi-fi aqui e significa que se você for ativar esse e quando aqui mesmo com sua conexão wi-fi ou dados móveis você não enviará e nem receberá mensagens eu acho que não é muito legal aí nem ele fica com cadeado aí né isso quer dizer que você fica offline mesmo com a sua internet para você desativar é só voltar a clicar aí pronto já está desativado e por último termos os emojis os emojis claro não podíamos deixar de fora os nossos emojis aqui quase todos os dias usamos nossos emojis no WhatsApp eles vieram mais atrativos mais emocionantes ou seja mais brilhantes né é isso aí então este foi mais um vídeo tutorial não se esqueçam aí e se inscreveram ativar o sininho que é para ser notificado nos próximos vídeos deixar aquele like só assim eu vou saber que você gostou do vídeo e o YouTube vai estar ativar os carnes dos meus próximos vídeos é isso aí eu fico por aqui até a próxima e a próxima e e O que é isso?